Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra crepidarianista mais obstinado da internet. Eu estou fazendo um pequeno experimento aqui em transmissão ao vivo e fazer uma espécie de mini curso sobre um tema que está circulando aí pela minha bolha com uma coisa importante, que é o Digital Garden. Na verdade, o Digital Garden esteve um pouquinho mais em moda recentemente na internet por volta do final do ano passado, quase o final do ano passado, nessa época de setembro de 2020, quando o MIT fez um compiladão ali, fez um pouco, deu essa ideia de que estava acontecendo esse fenômeno de tentativa de resgate do que eram as publicações na internet pré-redes sociais, em especial lá no começo, nos anos 90, começo dos 2000, quando existia essa ideia de uma espécie de página pessoal, home page, quando as pessoas criavam sites que não tinham um formato muito pré-estabelecido, como os blogs, que tinham esse formato de classificação por datas, de post, em especial, eles não tinham essa característica que os blogs vieram a ter depois, um pouquinho mais para frente, que foi a coisa da monetização, que segundo muitas opiniões circulando pela internet, foi aquilo que um pouco derrubou os blogs, quando você tinha muito anúncio e esses anúncios vinham com códigos esquisitos e cheio de problemas ali que deixavam praticamente uma experiência horrível você carregar uma página simples na internet. Então aí foi acontecendo que as pessoas foram começando a se adaptar a SEO e essas práticas para tentar monetizar os blogs e eles foram começando a ficar muito parecidos e também o conteúdo cada vez mais tentando entrar naquela do link bait, tentar cliques e tudo isso que você já deve conhecer bem a história, porque se você clicou num vídeo sobre Digital Garden, é bem possível que você já esteja interessado nessa tentativa de transformar o seu site, o seu blog em alguma coisa um pouco mais pessoal e não esteja exatamente preocupado em monetizá-lo. Então é isso que se trata esse artigo lá do final do ano passado e ele mostra alguns exemplos dos Digital Gardens, por exemplo, esse do Tom Critchlow, que é o seguinte, ele é um site pessoal, você pode ver aqui, começando dessa maneira como está feito aqui, deixa eu ver se colocando em full screen fica melhor, você vai perceber que ele tem essa característica de ser um site pessoal, porque ele é uma espécie de consultor e tal, mas aí você vai começar a investigar o site dele e você vai percebendo que tem a ver com Digital Garden, em especial quando você entra aqui, ele tem alguns artigos falando sobre isso, eu linko depois tudo nos show notes, mas ele começa, por exemplo, a fazer umas coisas diferentes, ele criou uma espécie de uma mini site com outro visual e tal, para fazer um compiladão dos artigos que ele já tinha feito sobre alguns assuntos, e aqui você já começa a ver a diferença entre um blog normal e um Digital Garden, no caso do Tom Critchlow, cada um faz do seu jeito, tem vários estilos, por exemplo, ele pega e compila uma série de assuntos e vai fazendo aqui, é como se fosse um mini curso também, que você pode ir seguindo de acordo com o teu interesse, isso é um jeito, tem muita gente que faz diferente, vai fazer coisas simples, como por exemplo nesse caso aqui, que lembra até uma página lá do Notion, esse tipo de programa, então, Digital Garden, a ideia principal é ser uma coisa diversa, você faz aquilo que você gosta de fazer, essa é a ideia inicial, que é resgatar essa coisa da página pessoal, não é uma coisa que tenha um formato específico, então, isso é o principal, porém, por trás disso, que eu acho que é essa que é a importância do nosso assunto aqui, existe uma outra filosofia de trabalhar esse assunto, que é, em vez de você pensar em fazer um artigo super elaborado, gigante, e com todo o conhecimento que você adquiriu durante um tempo sobre um determinado assunto, uma coisa bem acabada, você faz uma coisa que é aprender em público, você está mostrando, meio que discutindo em público com seus leitores, com a sua comunidade, a sua bolha, o que você está fazendo, e aprendendo ali com eles, recebendo sugestões, e mais do que isso, deixando como se fosse notas públicas do processo de construção do conhecimento que você está fazendo, o que leva a outras ideias, por exemplo, essa ideia das evergreen notes, esse sujeito desse site aqui, Andy, sobrenome impronunciável para mim, ele começou a falar sobre essas evergreen notes, o que é? Em vez de você ter um post, um blog, você tem notas que estão sempre sendo atualizadas, por isso o nome evergreen notes, e aí ele dá umas ideias de como isso pode ser feito, por exemplo, aqui, as notas podem ser atômicas, têm que ser pequenas e muito, muito direto ao ponto, elas não vão ser nada grande, por exemplo, esse artigo aqui dele é desse tamanho, e toda vez que você tiver que desenvolver um assunto melhor, você vai transformar em uma outra nota que vai ser linkada a essa, o nome que se dá isso hoje em dia na internet é backlink, certo? Então, por exemplo, aqui, ele está falando, Should Be Atomic, ele desenvolve isso em outro post, então ele criou um jeito de fazer aqui, quando você passa o mouse em cima, estilo Wikipedia, você vê uma diferença nos assuntos, também vai ter link aqui para você entrar nesse assunto um pouco mais profundamente, e aí, por exemplo, Concept Oriented, você vai falar sobre um determinado assunto, então você não vai fazer uma coisa genérica, você vai ficar em cima daquele conceito específico que você está querendo tratar, e aí, por isso vai ser uma nota mais curta, mas falando especificamente daquele conceito, ou seja, lá no futuro, se você estivesse discutindo o conceito de notas Evergreen, o que acontece? Toda vez que você fosse tratar desse assunto de novo, você vai linkar para aquelas notas que você fez, e atualizar com seu conhecimento atual a respeito daquilo, então não vai ser assim, no meio de um artigo vem Evergreen Notes, cada coisa está separadinha, e o que faz a conexão entre elas são os links, os backlinks que você coloca lá, que é o que ele explica aqui no item seguinte, elas vão ser densamente linkadas, entrelinkadas umas com as outras, e aí essa parte aqui das taxonomias hierárquicas e tal, a gente discute em um outro momento, porque é um assunto um pouco mais teórico, mas de qualquer forma, tudo isso vem de uma ideia que lá no final do ano passado, estava bem em um hype, que parece que já deu uma baixada, mas está aí, que é essa ideia do Zettelkasten, que é um método que foi criado, em meados do século XX, que tem essa história de fazer backlinks, e organizar coisas de um modo, catalogar conhecimento, de modo que você venha consultar no futuro, quando você tiver necessidade, a gente pode fazer um vídeo outro dia, ou um áudio, ou qualquer coisa, explicando isso melhor, eu não vou entrar em grandes detalhes, eu vou tentar mostrar na prática, como se constrói, qual é a mente que você precisa ter, quando você está construindo esse tipo de conteúdo, no seu próprio site, por exemplo, eu estou pegando aqui, um exemplo do meu próprio site, então aqui quando eu escrevi, eu fiz uma newsletter, primeiro que é o seguinte, eu comecei a pensar o meu site, como um digital garden, em vez de um blog, estrito senso, por quê? Porque eu estou construindo um conhecimento em público, e eu estou catalogando todas as coisas ali, de modo que eu mesmo, lá no futuro, eu possa vir a olhar esse conteúdo, e fazer conexões inesperadas, e meio que entender, como é que estava a minha cabeça naquela época, e construindo esse conhecimento, então eu faço uma newsletter, mas eu também publico no site, e aí quando eu coloco no site, eu uso o próprio WordPress, não preciso ir em Notion, ou instalar outro programa, nada disso, eu uso o próprio WordPress mesmo, para fazer mais ou menos que uma Evergreen Nodes, então você está vendo que eu criei um híbrido, entre digital garden, e um blog, e uma newsletter, eu estou juntando todas essas coisas, e o que está fazendo essas coisas andarem, umas com as outras, é essa área aqui, tags, por quê? porque eu tenho nesses tags aqui, tudo que eu tenho, quando eu escrevi esse post, para a newsletter, eu coloquei lá, está em cinema, porque eu vou querer que as pessoas leiam, mais conteúdo meu sobre cinema, cultura, tecnologia, e eu percebi que isso era uma coisa muito vaga, isso não serve no modelo, Zatelkasten, e também não serve no modelo de digital garden, ele serve no modelo de publicação, de blog, ou seja, eu estou pensando que eu tenho leitor, e esse leitor, está vendo como se fosse um site de notícias, e você pode ver que a própria disposição visual das coisas, é um pouco como, tem mais a ideia de broadcasting, do que de consumo próprio meu, ou então um consumo diferenciado, que o meu público possa ter, então o que eu fiz? eu falei, ah não, está errado isso aqui, eu tenho que pelo menos colocar que é do Thomas Wittenberg, se eu fosse ser um pouco mais, Zatelkasten, e também mais, um pouco mais afunilar, e deixar esse conhecimento um pouco mais, de acordo com aquela ideia dos Evergreen Notes, eu ia começar a tratar de várias outras coisas, que estão aqui dentro, que por exemplo, falei do Paul Stamets, eu falei de alcoolismo, por conta que o filme discute esse assunto, eu falei também sobre outros tipos de conhecimento, outros tipos de visões a respeito de tecnologia, que não são, que não é aquela que vincula tecnologia com digital, e aí eu citei o Jorge Dyson e analogia, então nada disso eu tagueei, o que é ruim? um, para SEO, para o Google me achar lá no, no sistema de busca, e também é ruim, porque eu mesmo não consigo me achar, se eu procurar alguma coisa de alcoolismo aqui, ou então se eu procurar o que eu escrevi, sobre outros tipos de visões a respeito de tecnologia, para mim mesmo é difícil de ver, e mais do que isso, como eu não linkei essas coisas densamente, e não fui ponto por ponto, o que acontece é que eu não consigo criar conexões inesperadas, para mim mesmo lá no futuro, quando eu estiver tentando, de alguma outra forma, mexer nesse assunto outra vez, certo? Então isso aqui é um exemplo de como, incipientemente, eu estou começando a direcionar ao meu conteúdo, de uma visão de broadcasting, de eu publico e as pessoas leem, para uma coisa mais de organização do meu conhecimento, por quê? Porque o principal motivo de eu chegar a essa visão, é porque eu quero combater em mim mesmo, a ideia de consumir conteúdo compulsivamente, de ficar o dia inteiro no YouTube, só clicando em recomendações dos algoritmos, e eu fico só gastando meu tempo, e eu não sei o que fazer com aquele conhecimento, porque no segundo que eu consumo, logo na sequência já paga, ele já meio que foi embora, eu não fiz nada com aquele assunto, eu não assimilei aquilo, eu fiquei mais com aquela ideia de que eu sou espertinho, ou então eu só fiquei usando o conhecimento como entretenimento. Então isso não é uma coisa que eu quero para a minha vida, não é uma coisa que eu quero ficar a jogo dos algoritmos, só o dia inteiro consumindo conhecimento, o que a gente sabe por pesquisas que te deixa meio que miserável, e também no limite te atrapalha a conexão que você tem com as pessoas, porque muitas vezes você acaba ficando tão viciado nisso que você não dá atenção para ninguém, para sua família, para nada, você fica o tempo todo só consumindo entretenimento e cultura como se fosse entretenimento, em vez de pensar a cultura como uma coisa que você vai usar, que você vai reprocessar e vai continuar a usar aquilo no seu cotidiano e melhorar a qualidade daquela cultura de alguma forma com a tua contribuição. Então pensando em combater isso que eu criei, por exemplo, uma sessão de notas que eu estou tentando agora fazer essas coisas mais... Eu estou pensando nisso ainda, eu ainda não sei o que é, mas eu tenho esse conceito, essa ideia, isso aqui, e eu estou construindo esse conhecimento em conjunto com quem quer que leia esses posts e queira se comunicar comigo. Então daí eu faço aqui, eu só tenho essa organização para mim e na real eu estou implementando aos poucos um jeito de eu mesmo saber o que eu estava falando e essas coisas todas. Por exemplo, se você entrar na... Se você entrar aqui na área de newsletter, eu fiz alguma coisa parecida, quer dizer, desculpa, no podcast, eu fiz uma tentativa de organizar isso, pelo menos assim. O cara quer saber qual é o podcast que eu falei sobre esse assunto aqui. Então está lá, está na hora do diletante, está no monostério, mas ainda tem muito chão para eu conseguir transformar isso aqui em uma coisa um pouco mais organizada. por enquanto ainda está seguindo a lógica do broadcasting. E é por isso que eu estou te mostrando o site, não é para divulgar o meu site e dizer que eu estou fazendo certo, é pelo contrário, é para mostrar quais são os desafios que você tem ao mudar de uma mentalidade para outra. Óbvio, esse site aqui eu uso como broadcasting, então eu estou fazendo um híbrido. No caso do Tom, Tom Critchlow aqui, ele também usa como broadcasting, então ele também está fazendo aqui um híbrido. Ele está publicando coisas e está tentando fazer coisas que também as pessoas vão ler e vão compartilhar. Mas ele tem uma área do site dele aqui, por exemplo, o Wiki, na qual não necessariamente as pessoas têm essa preocupação em leitura externa, que tem um público lendo isso. Tem isso aqui, ele está dividindo por assuntos e a forma como você, por exemplo, se você entrar aqui, você vai ver que é realmente uma nota, uma Evergreen Note, igualzinho, ou Andy sobrenome impronunciável, ele se propôs a fazer. Ou seja, tem todo o Brad Camby aqui, tem o nome do conceito que ele está trabalhando e a opinião que ele teve naquele momento e aí como ter mais informação sobre aquilo. Então, ele está fazendo esse híbrido. Uma área ele constrói conhecimento e organiza o que ele está fazendo e na outra área ele vai e expõe aquilo com uma forma mais... mais elaborada daquilo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui e eu não preciso muito mais me expandir nesse vídeo é que assim, é possível você criar o seu Digital Garden usando uma ferramenta simples mesmo como o próprio WordPress. Você não precisa ir lá e caçar uma ferramenta tipo essa Tinder Box ou então ir lá naquele post. Você pode ir se você quiser, tem várias coisas legais aqui para dizer. Nesse post aqui que está no GitHub, Digital Gardeners, também vai estar aí no link na descrição, você vai ter aí uma série de informações de templates e sistemas de blog ou sistemas de publicação que já estão mais ou menos prontos para trabalhar nesse formato de Digital Garden. E durante esse vídeo inteiro aqui eu enfoquei em publicação, ou seja, você está pressupondo que outras pessoas vão ler aquilo que você colocou. mas você não necessariamente precisa usar isso. Você pode usar, você pode fazer por si mesmo, você pode fazer alguma coisa para só você ler notas que você não vai publicar para ninguém e aí vai poder fazer isso. Aqui no caso aqui eu estou mostrando o Notion que é um site que é um programa bem bacana para quem quer fazer um Digital Garden para si mesmo que não vai necessariamente ser publicado online. Se quiser, tem um jeito de publicar as páginas online. Deixa eu ver se eu abro por aqui que vai ser mais fácil. Ele tem um programinha que você instala e tal. E aqui o Obsidian que é um outro formato da mesma coisa que é trabalha com Markdown e aí você pode fazer aqueles gráficos e tal. Tipo, tem outros programas que nem o Rowan Research e essas coisas. Esse aqui é mais voltado para você mesmo, para você organizar suas ideias e aí você publica como você preferir. O Notion tem essa possibilidade de você publicar se você quiser e por aí vai. Então assim, tem tudo isso aí. Isso aqui, por exemplo, é uma tentativa minha de fazer, de manter alguns autores aqui sobre os quais eu falo ou penso com alguma frequência. então eu tenho tudo que eu publiquei sobre, por exemplo, vamos ver aqui. David Lynch deve ter bastante coisa. Daí tem algumas coisas que eu publiquei sobre ele. O conteúdo está aqui e aí eu cruzo os databases para fazer automaticamente ele ser inserido aqui dentro dessa página do David Lynch tudo que eu pensei e eu escrevi sobre ele e tal. Mas na prática, se você é um publicador que nem eu, alguém que escreve para as pessoas lerem e faz disso de alguma forma o seu business o seu ganha-pão você vai fazer isso dentro do WordPress mesmo acaba que é mais tranquilo assim. Você pode de repente fazer as suas notas de ensaio num Simple Note da vida ou simplesmente não publicar as notas que você ainda está pensando sobre o assunto no WordPress você deixa lá no WordPress e publica quando você quiser ou também pode usar plugins que excluem certas categorias da homepage enfim tem várias possibilidades eu não acho que precisa nada mais do que um próprio WordPress mesmo para fazer isso porque ele já tem um bom database ele vai ficar cruzando informações como você faria no Notion como eu faria em qualquer outro lugar e por aí vai no Obsidian se você quiser fazer notas em Markdown deixar no seu próprio computador e de repente publica de outro jeito não tem um sistema de publicação no Obsidian então para encerrar aqui o que eu vou vou tentar resumir aqui o que eu fiz eu introduzi para vocês um pouco a ideia do Digital Garden como uma alternativa para publicação em redes sociais ou blogs desse tipo que a gente já está desinteressado que são blogs extremamente comerciais cheios de propaganda e link bait e tal e sugerir essa forma de blog mais voltado para uma construção pessoal de pensamento e de conhecimento catalogação e uma forma de você refletir melhor a respeito daquele conhecimento que você consume em especial na internet e também uma forma de você publicar e fazer essa construção também coletivamente discutindo com o seu público que os eventuais leitores que você tem então esse é um outro estilo de publicação na internet que eu estou propondo aqui não é rede social não é reação instantânea tipo no Twitter nada disso não é um discurso essencialmente emocional como nas redes sociais é uma construção de conhecimento um pouco mais vamos dizer a ideia é ser um pouco mais lenta um pouco mais reflexiva e um pouco mais tentando catalogar para que você possa você mesmo se surpreender com as conexões de ideias que você faz a respeito das coisas que você consome do universo que você frequenta então você vai ver que esse o meu site vai mudar muito daqui para frente eu vou aplicar cada vez mais essa ideia de digital garden para cá e menos a ideia de broadcaster mas obviamente o meu conteúdo comum vai continuar a ser publicado certo então essa é a minha tentativa de meu primeiro mini curso ao vivo a respeito de um assunto que eu acho que está circulando aqui pelas nossas bolhas esse aqui obviamente assim como todo bom traficante faria provavelmente esse é o meu primeiro curso gratuito e a minha ideia é depois conseguir fazer isso com algum tipo de remuneração e aí depois lá a gente vai pensar numa política para poder liberar também isso para quem não tiver grana já que é ridículo eu aprendo tanto com em tanto lugar na internet recebendo essa informação entre aspas de graça que eu também não posso ficar botando meu conteúdo em paywall de alguma forma eu gostaria de que isso estivesse aberto também para as pessoas então é isso aí primeira tentativa ao vivo depois vocês me contam o que vocês acharam e a gente vai refinando esse assunto aí ao longo do tempo beleza até mais então você o que há e e e O que é isso?